Mas que buio esta sera! E já da um pouco, eu estou na estrada com o capo ali em su... ...a guardar verso o céu... ...e não consigo encontrar a luna. Mi vem uma grande voglia de chamá-la. Luna! Mara! Magari si affaccia? Sarebbe bello, no? Tu la chiami e lei si affaccia. Non c'è niente da fare. La bianca... ...stasera non c'è. A suposto... A suposto... A suposto...